O Museu de Arte da UFPR, também conhecido como Musa, está localizado no prédio histórico da Universidade, na Praça Santos Andrade. E como conhecer a história lança-luz para todas as direções, a origem do Musa está ligada à gestão do reitor Carlos Alberto Antunes, de 1998 a 2002. Dois projetos de extensão daquela época, o Pinacoteca da UFPR e o Museu a Céu Aberto, então coordenados pela professora Dulce Ozinski, deram vida à criação oficial do Musa. De lá para cá, uma coisa não mudou. O Musa tem como missão preservar, pesquisar e difundir as artes plásticas, assim como ser um centro de catalogação e referência no campo da museologia. E o espaço dedicado ao estudo e à pesquisa faz do Musa uma realidade por meio de exposições, palestras e ações educativas. Com o tempo, a equipe técnica cresceu, projetos de extensão e de pesquisa se estabeleceram e o acervo ia crescendo conforme as normas museológicas. Para isso, uma sala de exposição permanente foi idealizada para ser o espaço de aprendizado, reflexão e trocas sobre a história da arte paranaense. As ações do Musa, no que diz respeito à guarda, preservação, pesquisa e comunicação do seu acervo, dão a oportunidade de facilitar o acesso para o público visitante, sejam de pesquisadores externos ou da comunidade acadêmica da UFPR. Mais recentemente, em 2017, o Musa passou a ter uma sala de exposições de curta duração e uma outra sala expositiva de longa duração sobre o acervo, além de um núcleo educativo voltado para atividades com o público infantil, adolescente e professores da educação primária e secundária. O espaço também está aberto para pesquisadores. Há também uma área de pesquisa com diversos títulos relacionados à arte e à musicologia, e uma reserva técnica equipada com mapotecas para acomodar obras bidimensionais. Esse é o Musa, o Museu de Arte da UFPR, bem no coração do prédio histórico da Universidade. Legenda Adriana Zanotto